Sabem que quando eu gosto de um produto, eu falo, mas quando eu não gosto, eu falo também. O que aconteceu? Eu encontrei uma amiga essa semana e ela me indicou um shampoo e uma máscara que ela tava usando, que o cabelo dela tava super macio. Eu falei, nossa, o que você usou? Ela falou, você não vai acreditar. Usei Elceve Ácido Hialurônico, que eu não conhecia. Eu falei, nossa, que legal, vou comprar, porque eu gosto de testar coisas mais acessíveis pra indicar pra vocês também. Comprei esses dois aqui, ó. Usei ontem pela primeira vez. Usei, achei meu cabelo super cheiroso, soltinho, macio e vida que segue. Hoje eu passei o dia inteiro me coçando, principalmente na cabeça, coçando muito, 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 assim, como eu nunca senti, acho que nem se eu tivesse piolho eu ia tá coçando tanto. Não sei se tem pó de mico no meio dos ingredientes do shampoo, mas me coçando inteira, mas eu nem liguei com o shampoo. Me coçando a cabeça, braço, perna, pé, bunda, tudo coçando. Aí hoje à noite eu entro no Instagram e vejo que o Novos Produtos postou. Deleta da prateleira. E foi ali que tudo fez sentido. Era uma publicação, vou até postar aqui pra vocês verem, de um relato de uma moça que usou, ela e a irmã dela, e disse que estava coçando absurdamente, caindo muito o cabelo dela. E nos comentários também, todo mundo falando a mesma coisa. Aí eu falei, é isso, gente. Eu não fiz nada de diferente, não comi nada de diferente, eu só usei o shampoo. E começou a me dar muita, muita, muita coceira mesmo. Aí o Murilo já falou, você vai lavar esse cabelo agora! Eu nem ia lavar o cabelo à noite, eu odeio lavar o cabelo à noite. Cheguei em casa, contei pra ele. Ele falou, você vai lavar agora. Fui lá lavar. Me esfreguei inteira e nunca mais vou usar. Então eu tô aqui dando essa dica pra vocês, pra vocês tomarem cuidado. Se você usa, não use mais. E se você nunca usou, continue não usando. É que eu não sei, mas ó, por conta do filtro. Mas tá dando pra ver que tá bem vermelho a minha raiz? Bem vermelhar a minha raiz. É isso, gente. É o real deleta da prateleira. Eu tinha até o condicionador também. E aí 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 O que é isso?